No vídeo de hoje, o último aparato de comer vence. É isso. Por que ele tá fazendo isso toda vez antes de começar? Eu não sou que faz isso. Eu sempre faço isso. Eu tô aqui com a minha irmã Gravi e o Davi. Uh! Eu! Uh! Meu namorado. Uh! E o pote. Uh! Só eu faço minha festa, né? Deixa eu explicar pra vocês. Hoje a gente vai colocar a comida aqui dentro. Cada um vai ter a mesma quantidade. Vai ser a mesma quantidade pra todo mundo. Aí o último aparato de comer vence. Tipo assim, no final do jogo. Porque vai saindo as pessoas durante a rodada. Porque não vai aguentar, né? Eu estou comendo por dois. O que foi? Eu tô pensando como que eu vou trapacear nesse vídeo. Opa! Então bora lá, gente! Vamos! Por que eu faço um beijo? Eu acho que é a resposta nervosa. É tipo quando você morre. Seu cérebro ainda funciona por mais três minutos. Tudo isso? Sim. A primeira coisa que vamos comer é melancia, gente. Pra vocês verem, tá todo mundo com a melancia igual. Igual? Não, vocês chamam isso de igual. Não, meninas estão iguais. Exatamente. Meninas estão iguais também. Ah, tá! Foi sentido. E aqui, gente, a gente pode beber água se quiser. Então cada um tem sua água. Minha irmã, ela quer água vasosa. Então... Cada vizinho que quer. Três, dois, um, parando. Tá podre. Então quase acabou na minha. Minha boca é grande, ó. Eu já não tô aguentando. Mãe, melancia é minha fruta favorita. Eu gosto do suco de melancia. Mãe, melancia. Ninguém liga. Chiclete de melancia. Hum? Bala de melancia. Melancia é minha fruta favorita. Chiclete de melancia. Mas a melancia é pura, eu odeio. Que isso, Kathleen? Não dá pra comer a casca não, meu irmão. Queria dizer também que eu estou numa desvantagem gigante. Às vezes me deixaram longe do meu mozinho. O que que isso vai haver? Eu fico fragilizado. Gente, olha. Meu Deus do céu. Olha lá. Essa melancia tá péssima. Gente, começou com... Acho que não é nenhuma entrada isso daqui. Foi moleza. No caso, a Vitória Mesa comeu mais do que ela. Gente, então todo mundo passou na primeira fase. Todo mundo aguentou comer tudo. Agora só falta o Void. Vamos ver se ele vai aguentar terminar pra ir pra próxima fase. Senão ele perde. E é isso. E quem ganhar vai ganhar mil reais. Vai dividir os jogadores. É. Não sabia disso mesmo. Gente, eu acho que vai ser fácil. Porque assim, melancia é uma coisa muito leve. Então tá de boa. Mas as outras coisas... Ninguém tá pesando de mil reais não, Tuta. As outras coisas é pesada, minha filha. E outra. Eu acabei de almoçar e eu comi um pratão, viu? Eu comi um prato, mas ela ficou do meu mozinho. Sério? Qual que foi? Fez uma montanha. Não, você tem água, né? Tem. É a fruta que mais tem água. É verdade? É água de melancia. É isso, gente. Bora para o próximo episódio. Gente... Nossa, deu um arrotão. É. É. Vamos fazer uma competição de quem é arrota mais alto? Não. Tá. Gente, agora próximo para o mais fácil, que é um pescoço de girafa. Gente, eu tô mal. Eu sou vegetariana. Eu não como animais. Lembrando que estamos competindo com uma gara. Exatamente. Tadinho dele. Olha, gente. O tamanho disso daqui. É isso. Tá fácil. Tá fácil. Então... Não pode. Tem que esperar. 3, 2, 1. Eu já comi também. 3, 2, 1. Nossa, isso é ruim. Tá gostando? É borrachudo. Deixa eu pensar que é diferente. E de... Nossa, é muito ruim. Favor de doce. Eu aposto... 100 reais que a Emily vai sair primeiro. Eu aposto mil. Vai ser muito pago. Tô fazendo muito sol, né, velho? Vai, gente. Acabei. Eu também. Impossível. Mentira. Eles jogaram. Mentira. Ele abriu a boca. Aê? Que isso? Acabei. Gente! Comi! Desumilhado e os flores saltados. Próximo. Bora pro próximo, gente, que é uma tigela de shih tzu. De shih tzu? Uma tigela de shih tzu. Uai! O mesmo é maior! Olha! Gente, eu vou ganhar. Vou ficar com esse mesmo. 3, 2, 1. 1. É assim que eu tomo shih tzu. Um embasado que eu me vou sair em Paraná. Porque eu tô com o boca a pé. Sim. E olha só o tucano. Gente, minha barriguinha já tá doendo. Não. Não. Vou comer. Gente, é pra comer. Gente, é pra comer. Gente, é pra comer. Não, eu tô comendo. Ai, minha barriguinha. Ó, aqui lá é tucano. Eu falei que era pra colocar num copo. Porque esse é menos. Não tá aguentando? Tá em choque? Eu, hein? Comer isso aqui é fácil. Quando você joga no chão, então? Não, mas eu não joguei nada no chão, não. Eu, hein? Bota aí, irmã, tito. Não pode colocar. Bota replay. Se tiver, coloca. Ó, se meu namorado, meu poteto, tiver jogando o chito, sério, ele vai ver só. Ah, não. Porque eu vou assistir o vídeo depois. Não pode fazer isso. Ah, não. Não pode. Não pode. Não pode estrapassear. Tá. Agora, 3 mil anos depois, a gente vai ter conseguido. Né, minha irmã? Tá quanto? Comei! Nossa, senhor. Graças a Deus. Próximo round. Vamos pro chão. Já fio, já fio. É o último eu parar de comer. Não quem come mais rápido. A próxima comida, gente, é azedinha. Só deu isso daqui, porque o capital tava baixo. Né, produção? Vocês olhem pra mim. É porque você é que prepara. É bala azeda? Isso aqui, gente, é plutonite. É aquele... Sabe aquela marca daquele chiclete que faz o chiclete que é baba de bruxa? Cabeça de abóbora. Cabeça de abóbora. Que é tipo muito, muito... Muito azedo? Rui mesmo? O que é isso? Então bora lá, gente. Começando em 3, 2, 1 e foi. Acabei. 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 Ai, gente, eu não gosto de balacetinho. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Que é a boleta? Eu vou conseguir. Vai sair? Pede pra zedo. Vai sair? Pede pra sair. Pede pra sair. Eu vou tentar. Pede pra sair. Ah! Não! Gente, não dá. É horrível. Gente, desafio da agonia concluído. Passou Cat, passou Leozinho, passou Voidzinho. Mas não passou Emily Vick. Gente, tô arrepiada. É horrível esse negócio. Eu vou ficar assim. Fica pra frente. Morte pra frente. Senão você tá muito pequenininho. Ai, porque você é pequenininha. Ó, eles estavam comemorando que eu saí e depois vocês se deram mal, porque vai ficar mais difícil. Isso daqui era pra dividir em quatro. Agora vai ser dividido em três. Quanto mais, melhor. Joga no peito da minha. Ó, isso daqui, gente, o que que é? É crepe de chocolate. Ai, gente, não vai ser ruim. Aqui. Dois pra cada. Dois pra cada. Ó, o bandido já tá comendo. Já tá atacando. Então vamos lá, gente. Ai, gostou? Eu não consigo nem abrir. Alguém traz água. Não é aí, hein? Gente, isso aqui não é bom. Só tá com merenda. Gente, ó, é uma massa francesa. Gostosa, leve. O chocolate poderia ter vindo mais espalhado, mas a consistência é muito boa. Passou de ponto. Não tá tente. Não gostei demais. É uma massa folhada francesa. Ele criou isso aqui, a vergonha é por picão. É seco, mas dá pra terminar de comer. Impossível. Intolerante. Toma, irmã. Valeu, irmã. Mas a água aqui é para os fracos. Não dá pra mim, pessoal. O boy sempre me humilha, então agora eu vou humilhar ele. Esse daqui, o chocolate vê um pouco melhor. Aqui o chocolate vê um pouco melhor, sabe? Mais espaçado. Gente, minha irmã não é Masterchef, não. Eu quero o meu doente. A minha irmã varia na comida. Não, eu acho que isso é do tempero bom. Você é uma vergonha na profissão. Eu já tava na profissão? Olha isso aqui, eu tô seco. Não dá pra tomar sem água. Comer sem água, isso aqui. Ô, gente. Vocês estão vendo que ela tá dando mole, não. Vai ser difícil? É, eu tô achando fácil. Próxima comida, gente, é Marshmallow. Esse daqui vai ser difícil porque o Marshmallow é grudento. Ó. Nossa, gente, aqui é muito bem. Mais uma coisa. Se a água de vocês agora, acabou. E não pode pedir a água pro coleguinho. Nem sei lá. Três, dois, um. Valeu! O recheiozinho do meio é bom. Mas poderia ser mais leve. Tá, mas o Marshmallow não pesa. Não, eu acho que não. Moizinho? Morre. Tá tudo bem? Minha irmã, você tá bem? Tá tudo bem, minha irmã? Minha irmã, tá saindo baixinho da boca aqui na sua boca. Ai, que nojo, minha irmã. Minha irmã, você ainda me dá um beijinho. O último aí, o primeiro. Não, o último. Você tá vendo? Minha irmã, sua barriga aumentou. Não, levanta, levanta, levanta. Olha isso daqui, gente. A barriguinha da minha irmã grávida de nove meses, ela pode pôr Marshmallows. Vai ficar sem água agora, vai roubar a minha. É, não pode beber mais água. Vai enfiar o dedo na água. Próximo. Próximo. O que vai ser? Eu não sei, eu não aguento mais comer. Se o editor achar alguma vez o Laozinho roubando, você tá rascado. Então não, mas pode procurar. Duvido o editor achar. Editor, se você achar, bota o compilado. E ele não rouba. Bota replay. Editor, bota o compilado do Laozinho roubando aqui. E foi. Oi, ai. A barriguinha da minha irmã grávida. Tá vendo? Não tem. Aham. Gente, a próxima comida é açaí. Minha irmã, você tá bem? Vamos. Quer continuar? Lógico. Consegue continuar? Mas que isso que tem de açaí? Que é esse? É o seguinte, talvez essa seja a minha última refeição de hoje. Já vai sair? Não vou dar um pouco. Eu comi de verdade, sabe? Você vai sair? Ah, tá no meu pouco. Gente, a minha irmã desistiu do desafio na sexta rodada. Mas eu acho que vai ganhar muito bem, gente. É isso, gente. A minha irmã veio até aqui. Agora a competição vai ser entre os homens. Mãezinho, ganha pela gente. Ganha pela gente, irmãozinho. Ai, ela não perdeu. Agora é tu e eu. Nós somos um pau. Aqui ninguém tem peso. A última colherada de gosto. Porque ninguém é calinha. Por isso que ninguém tem pia. Acabamos, gente. Vamos pro próximo. Próxima comida é miojo. Mas tem um porém. O miojo é cru. Dorma, competidor. Sabe o bicho que cai no chão, né? Não, eu deixei esse que cai no chão. Não vai demorar. Boa sorte. Vou sumir. Oh, meu Deus! Acabei. Acabei. Meu Deus, você para no meio, gente. Depois eu vou fazer um tudo. Agora não é um miojo. Por que você segue? É um miojo. Desire. Então eu ganhei? Ganhei. Ganhei. Gente, eu agora ganhei o Rio. Então ele vai dividir comigo os reais. Porque a gente é um só. Não, eu acho que não, né? Tá brisando. Tá zoando? Então, gente, esse foi o vídeo. Meu namorado foi o campeão. Ele foi muito bom, gente. O que é isso, minha irmã? Eu não aguento mais. Se você gosta de mim, compartilhe meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, compartilhe pros seus piores inimigos. E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou sumir. Eu que vou sumir. Eu queria sumir. Eu quero 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 sumir.